A gente não pode separar as abelhas das plantas, porque sem abelhas não há plantas, sem plantas não há abelhas. E o que se pretende aqui, de facto, é cada vez mais sensibilizar as pessoas para a importância não só da abelha, mas dos polinizadores em geral, que têm um papel fundamental na manutenção da biodiversidade e, inclusivamente, nos alimentos que nós comemos. Porque são elas que vão polinizar muitas culturas e é graças a isso que nós temos um supermercado tão variado de frutas e legumes que seria complicado sem as abelhas. Tudo isto, pois, tem interferência na cadeia alimentar também de todos os animais. Foi um público que nós fizemos questão que fosse este, porque existem muitas atividades, muitas atividades para muitas pessoas e, de facto, acho que eles às vezes são um bocadinho esquecidos. Sendo eu botânica e trabalhando diretamente com plantas, plantas autóctones da região e de todo o tipo de investigação que fazemos no centro, quisemos mostrar um bocadinho de tudo aquilo que fazemos, segundo várias atividades, com observação de plantas, através de criar cadinhas para as abelhas, etc. Que é essa a maior temática. Quisemos mostrar a um grupo, que foi uma associação AERIT, um grupo de crianças, como é que nós trabalhamos mais ou menos a importância das plantas e das abelhas no nosso ecossistema. Tivemos uma atividade que foi o jogo dos óleos essenciais, onde eles cheiraram cada óleo e tentaram fazer uma correspondência através de uma imagem e do nome. Nós, como fazemos extração diariamente de plantas, de óleos essenciais de plantas, também é um bocadinho tentarmos dar a conhecer o que nós temos feito e vamos fazer no laboratório e transmiti-lo de forma muito simples para este tipo de público. Tentámos desenhos de flores, plantas, diversas plantas e abelhas, porque queremos chamar a atenção para a importância das abelhas no nosso ecossistema e das plantas. Ligando um bocadinho ao que nós fazemos aqui no centro, eu especificamente como química, identifico os compostos presentes nos óleos essenciais e foi um bocadinho essa dinâmica que tentámos transmitir. Mostrámos também dois tipos de mel e um pólen, que também são estudados aqui no nosso centro de biotecnologia, mais concretamente na parte de espectroscopia, onde podemos discriminar quer a parte do mel, quer a parte do pólen e também analisamos alguns dos extratos que são feitos aqui pelas colegas. O apicultor é alguém que tem um papel muito importante na sociedade e só por ser apicultor devia ter um subsídio para isso. Da apicultura não tiramos apenas o mel, temos o pólen, o própolis, outros produtos da colmeia, podemos fazer outros tipos de produtos, não é tão saudável como se diz, mas por exemplo a aguardante de mel é um produto que se faz com o mel. Podemos incorporar mel em outros produtos alimentares e inclusivamente podemos utilizar pólen, própolis, o próprio veneno da abelha, em produtos farmacêuticos. A mim choca muito quando eu vejo extensas áreas de monoculturas, porque isso é mal para as abelhas, porque nós também comemos todo o ano, as abelhas que têm uma monocultura não têm o que comer, abelhas e polinizadores em geral e de facto a manutenção da biodiversidade seria muito importante que tivesse na cabeça de todos nós.